Carmen Juliana adora viajar. Ela já conheceu vários lugares do Brasil e do mundo. Inclusive morou um tempo fora, em Londres, na Inglaterra. Mas a última viagem que fez em dezembro passado foi para um destino bem brasileiro, a cidade de Maceió, no estado do Alagoas. Essa foi a primeira vez que eu fui para o Nordeste Brasileiro. E em consenso com o grupo a gente decidiu ir para Maceió. Várias amigas minhas que já tinham ido para lá, tinham falado muito bem. E eu fiquei encantada, apaixonada e quero voltar várias vezes. A primeira viagem de Carmen para o Nordeste foi inesquecível. Ela compara as praias de Maceió com as de San Martín, no Caribe, onde passou a Lua de Mel, em 2010. Muitas pessoas falam, consideram o litoral alagoano como o Caribe brasileiro. E realmente, pode ser comparado. A cor do mar é incrível, a transparência da água é maravilhosa. A viagem para o Nordeste foi feita a seis, três casais. Mas a próxima deverá ser bem mais romântica. Eu queria ir para a Europa agora no meio do ano, mas ainda não planejei, não sei se vai dar certo. Eu queria ir para a Europa agora no meio do ano, mas ainda não sei se vai dar certo.